Vê lá, vê lá companheiro, vê lá, vê lá como venho eu Louverão, patro, mineiro, vê lá, vê lá companheiro, vê lá, vê lá como venho eu Louverão, patro, mineiro, vê lá, 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 v Que me abriu-me, verei-me, vei-la, vei-la, acompanhei-o, vei-la, vei-la como venho meu. Que me abriu-me, verei-me, vei-la, vei-la, acompanhei-o, vei-la como venho meu. Teu trago é que miserou-me. Que me abriu-me, verei-me, verei-me, vei-la, vei-la, acompanhei-o, vei-la, vei-la como venho meu. Que me abriu-me, verei-me, verei-me, vei-la, vei-la como venho meu. O Senhor é sente barbara. Que me abriu-me, verei-me, vei-la, vei-la, acompanhei-o, vei-la, vei-la como venho meu. Pedro, vei-me, verei-me, verei-me, vei-la, vei-la como venho meu. Que me abriu-me, verei-me, 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 verei-